Tá difícil vir aqui e encher o tanque, como nos velhos tempos. Tá assustador, porque cada hora que você vem no posto é um preço diferente. A gente não tá tendo nem condições de se programar com essas altas de combustível. Se encher o tanque, esvazia o bolso. Não tem jeito, todo mundo reclama e não sabe mais o que fazer. Abastecer é necessário. Como então economizar diante de preços tão altos? Este economista dá a fórmula do álcool versus gasolina. A conta é simples. Você divide o preço do álcool pelo da gasolina. Deu abaixo de 0,7, compensa abastecer com o álcool. Deu acima, compensa abastecer com a gasolina. O ideal é sempre pesquisar. Essa é a recomendação dos economistas. Aproveitar os trajetos, seja pra casa ou pro trabalho, e ficar atento aos preços. Aqui em Anápolis, como a cidade é cortada por rodovias, é mais fácil encontrar valores um pouco mais atrativos na estrada. A gasolina muda bastante. Dá pra encontrar por R$ 5,79 o litro. Já o álcool ficou mais caro, R$ 4,19. O Carlos tá viajando em família e foi aqui que encontrou o melhor preço. A gente vai vendo a cada posto que passa, a cada estado que você vai entrando, você vai vendo a diferença. De qualquer forma, tá muito alto. Acho que o custo, principalmente da gasolina, hoje é muito alto. Na cidade ou na estrada, é sempre bom escolher a opção que mais se encaixa no bolso. Até porque aqueles centavinhos, a mais ou a menos, podem fazer a diferença no final do mês. Dependendo de quanto a pessoa roda, R$ 10,00 por litro, por exemplo, que ela consegue economizar, e se ela gasta dois tanques por mês, por exemplo, um tanque de 50 litros são R$ 10,00 por mês. Gente, com a inflação, com a coisa do jeito que tá, com os preços subindo, isso pode fazer uma falta imensa. Então, todo o dinheirinho ali que você consegue economizar, em especial em coisas que não exigem aquele esforço todo, é importante porque ajuda a fechar as contas no fim do mês.